E olha gente, já dura mais de 15 horas o registro de uma outra ocorrência de tráfico de drogas, só que em Aracatuba. É que 10 pessoas foram presas em flagrante. Todas elas estavam em uma força-tarefa para embalar entorpecentes. O caso foi no Jardim Universo. Quando os PMs chegaram, encontraram esse cenário. Diversas porções de crack e maconha espalhadas por toda a casa. 10 pessoas revezavam no trabalho do embalo da droga e foram presas. Um carro clonado de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também foi apreendido. Os materiais e os presos foram levados para a delegacia. Os suspeitos vão passar por uma audiência de custódia ainda hoje.